Os grandes feitos que eu fiz no meu canal foi viralizar vídeos do Galaxy J5, que é amado por muitos, odiado por outros, pra mim é um dos intermediários mais populares que o Brasil já viu. E como nos chats dos vídeos ao vivo ou nos comentários dos vídeos sempre tem alguém me pedindo, o vídeo de hoje é sobre mais um marrom do Android 10 no Galaxy J5 de primeira geração. Miau! Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã! Ano passado a minha mãe achou um Galaxy J5 em São Paulo e me entregou em Curitiba. E desde que eu comecei a fazer vídeos sobre o aparelho, todos os meus vídeos sobre ele deram super certo. É um aparelho muito popular que por uma época os desenvolvedores pensaram em largar o suporte e deixar ele de lado, mas graças ao Jansload isso não aconteceu. E após eu postar aqui a Bootlegers do Jansload, a Blizzron do Jansload, chegou a vez da tão aclamada Lineage 17.1. Com o upstream de kernel do 3.10.108, a Lineage 17.1 é uma ROM muito fluida, cara. E tudo isso começa no foco em si dela. Ela não é focada em customização, ela não é focada em personalização, ela só é focada em estabilidade e economia de energia. Tanto que o máximo de customização que você acha aqui é justamente o aplicativo de temas do Google Pixel 4, que inclusive é um aplicativo muito importante para a interface do aparelho, onde você consegue trocar a fonte, trocar os ícones da barra de status, trocar a cor predominante, o shape dos ícones e tudo mais. Baseado no Android 10.0, o uso de RAM dela é bem mediano. Tendo algumas customizações na barra de status, outras nos botões do aparelho e algumas customizações ocultas na launcher do dispositivo. Basta manter o seu dedo pressionado e clicar em Home Settings. Sempre que eu posto alguma ROM aqui no canal, é uma questão bem complicada porque as pessoas querem saber como que está o Free Fire, que infelizmente é um jogo que eu não jogo. Mas eu já te adianto que a maioria das ROMs com Android puro no J5 não são bem vistas para jogatina. Eu realmente sinto muito. E é bem estranho porque isso nem é minha opinião pessoal, e sim uma opinião que todo mundo que usa OSP no J5 me fala. São ROMs que não travam, são ROMs que a bateria consegue durar bem, mas para a jogatina bruta em si, as pessoas não curtem muito a OSP. Na aba de gestos, tem um gesto que eu sempre tenho que desativar porque me irrita muito, que é aquele de dois toques no seu botão de liga e desliga para você acessar a sua câmera. Sendo que o meu J5 está tão destruído, que infelizmente a minha está meio inutilizável. Porém, apesar das pessoas reclamarem que os jogos não rodam tão bem nas ROMs com Android puro, eu tenho que falar para vocês que é literalmente outra vida. Aquele aparelho que ficava super lento no Android 6.0.1 oficial da Samsung fica super fluido na Lineage 17.1. Aquele aparelho que a bateria descia que nem água, dá uma super estabilizada graças ao tema escuro. Já que como a tela do J5 é AMOLED e as telas AMOLED não acendem os pixels pretos, se você tem uma interface completamente escura, você economiza muita energia. A função de leve display é uma função da Lineage da CyanogenMod muito clássica. E uma das funções mais incríveis disso daqui, é que quando você vai aqui em display mode, você tem a opção de sol. Ou seja, é a opção de brilho no Ultra para você conseguir enxergar mesmo debaixo de uma luz muito forte. Isso sem contar a opção de economia de energia no display, que reduz o uso energético da sua bateria. A Lineage 17.1 é uma das poucas ONs que tem o seu próprio modo recovery, com opções como a customização da sua tela de bloqueio, e opções como o Always On e o Ambiente Display. E se você curte economia de energia, uma das dicas que eu te dou é o Air Frozen. E basicamente é um aplicativo que consegue desabilitar os seus aplicativos em segundo plano. Veja bem, ele não hiberna, ele não força o fechamento, ele simplesmente desabilita. A ideia crucial do Air Frozen é desabilitar aplicativos instalados. Ou seja, você foi lá e instalou vários aplicativos, como o YouTube Studio, o YouTube Music, o YouTube e o Telegram. Na sua interface em si, esses aplicativos não vão aparecer. Por quê? Porque eles estão desabilitados. E com isso, eles não gastam memória RAM, eles não vão drenar sua energia, e consequentemente, o desempenho do seu aparelho é incrementado. E sempre que você precisar desses aplicativos, você vai ter eles aqui disponíveis, e é só você dar um toque em cima deles, eles vão demorar um pouquinho mais pra abrir, mas eles vão abrir e funcionar normalmente. No outro dia, pode testar ROM e ver se realmente vale a pena. Se você quiser fazer a instalação, é tudo muito simples. Mas antes da gente prosseguir, você vai precisar entender algumas coisas. O primeiro requisito que você precisa é do modo TWRP instalado no seu aparelho. Sem o TWRP, você não consegue ir pra próxima etapa. O modo TWRP funciona como um instalador de arquivo zip. Se você não tiver o modo TWRP no seu aparelho, você não vai conseguir instalar ROM. Não é papo de precisa de root, é papo de precisa de TWRP. E com o seu dispositivo desligado, você vai apertar uma sequência de botões. Sendo o botão liga-desliga, o botão de volume pra cima, e o botão home, o botão central aqui. Você vai apertar os três simultaneamente durante um tempo, mais ou menos de 3 a 7 segundos, até aparecer aqui em cima a escrita recovery em amarelo. Após isso, já vai carregar o modo TWRP, e a gente vai conseguir prosseguir pra instalação da ROM. Aqui você vai em Wipe, você vai em Advanced Wipe, e você vai selecionar três partições. Dalvik, Data e Cache. Muitas pessoas me perguntam por que eu não seleciono Assistem nos meus vídeos de instalação. Eu não seleciono porque às vezes muitas pessoas acabam baixando arquivos corrompidos. E quando a pessoa limpa a partição de sistema, ela fica impossibilitada de dar boot no sistema enquanto ela não instalar uma nova ROM. Ou seja, vamos supor que a pessoa baixou um arquivo corrompido, tentou instalar e deu erro porque o arquivo tá corrompido. Se ela não limpou o sistema, ela consegue voltar pro sistema dela normalmente e baixar de novo. Após selecionar as partições necessárias, você vai tocar nessa barra deslizante inferior aqui, e vai deslizar ela até o final e soltar. Pronto, já limpou todas as partições. Daí com a tecla Voltar aqui, você vai pra tela inicial, você clica em Install, e você vai procurar o arquivo Lineage 17.1. Esse arquivo aqui. Você dá um toque em cima dele, e aqui vai ter escrito AdModZips. Você toca novamente e seleciona os Gaps. Por que os Gaps são tão importantes? Os Gaps são os aplicativos do Google. É o seu acesso ao Google Play Store e ao YouTube. Sem os Gaps, o seu aparelho provavelmente ficaria sem acesso a inúmeros aplicativos importantes. Então, selecione os Gaps. Ok. Selecionamos os dois arquivos. É só deslizar a aba inferior. E agora dá a instalação. Lineage 17.1 instalando. E após certo tempo, Lineage 17.1 instalada. Logo após, a instalação dos Gaps inicia, porque você marcou para os dois instalarem automaticamente. Nesse ponto, é só aguardar e ser feliz. Tendo que finalmente, no momento que a instalação chegar ao fim, a única coisa que você vai fazer é clicar aqui em Reboot System, clicar em Não Instale, e pronto. O seu aparelho vai reiniciar no novo software instalado. Samsung Galaxy J5 é só aguardar a inicialização. Essa é a Boot Animation clássica da Lineage 17.1. E depois de um certo tempo, tudo ligado e funcionando perfeitamente. Eu espero do fundo do meu coração que isso tenha sido útil pra alguém. E se você curtiu, tamo junto, irmão. Toca aqui. Ei, toca aqui.